oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós estamos indo para o mundo histórico não é mais famoso aqui da inglaterra né roni estou muito bem então hoje nós estamos indo aonde mesmo sofia grace isso nós estamos indo para estoura rei que é um dos lugares históricos mais famosos aqui da inglaterra fica no sul da inglaterra especificamente de redding onde nós estamos uma hora e 15 minutos confere produção e nós estamos a caminho muito legal como nós alugamos o carro né então a gente está aproveitando para poder ir lá porque todo mundo comendo nesse lugar e olha que chega lá também tá bom então vocês vão com a gente né sofia nós vamos levar o pessoal com a gente então vamos gente dá para ver daqui tá vendo aqui é o stonehand aqui é o estacionamento tem que pagar cinco libras olha gente aqui tem o preço os horários tudo certinho muito legal né meio caro mas tá bom que que é isso aqui do lado aqui do lado é o mapa é uma bíblia uma bíblia ah ah olha isso olha as informações legal ó aí tem as datas aí aqui tem a explicação é isso explore the stonehenge landscape pega o ônibus ali ó e vai vamos ver o manhã vamos ver o marido acha que é tentar andar amor eu esqueci de falar tá a gente vai passar a noite aqui a sul hotel é ok para pessoal onde você tá indo Então vamos Sofia, você quer morar aqui? Você pode dormir aqui? Decidimos andar E gente, tá um calor Mas a diferença daqui Da Carolina do Norte É que Aqui não é úmido Então não é tão ruim Porque tá muito calor, mas É seco, né? Então é bom, porque a gente não Não transpira Ô gente, aqui ó, chegamos Sofia, você gostou? Esse povo aqui na minha frente Esse povo que tá aqui, ó Tudo eles pagaram, ó Tá vendo? Tem esse caminho aqui Que você não paga nada Tem essa cerquinha Aí tem aqui Tem uma cerquinha também Você for aqui, você paga 20 É o preço lá que você vira Aqui, você não paga nada Aí a gente não pagou nada E aqui estão as pedras Esse é um ponto histórico Mais famoso Que tem aqui na Inglaterra Um dos pontos históricos mais famosos Se não, o mais famoso E mais misterioso O povo não sabe como que isso foi parar aqui Ninguém descobriu se alguém trouxe Se veio sozinho E tá relacionado Eles acreditam que tá relacionado Com o sol Com a lua Que era um ritual Então não se sabe direito É um mistério Mas tá aqui Pra vocês verem Com o rapaz bem na minha frente Me atrapalhando, né? Tudo bem Tem uma puta Com o patalinho Com o mer É E aquela pedra ali? Você gostou de ver aquela pedra? Como que chama essa pedra? Stonehenge? Stonehenge Stonehenge Isso Muito bem É o Stonehenge Nós gostamos Achamos que valia a pena Mas não papagato isso Principalmente quando é uma família de quatro, né? Tão feliz que a gente achou Esse jeitinho de vir Sem precisar pagar Agora vamos Embora Porque é praticamente só isso Que tem que fazer aqui Tem umas outras coisas aqui perto Que talvez a gente faça Dependendo como as crianças estiverem Mas é isso mesmo O que você tá fazendo, Sofia? Eu tô deixando a comida Pra passarinho Pra passarinho Você tá deixando a comida Pra passarinho no chão Pra quando ele vier? Ah, entendi Most of this night Come on, baby Take my hand And we don't need to do The things we don't wanna do Agora nós vemos que o cara é bem bonitinho, né? Menos útil Ela já gostou O que? Na verdade, que eu amo O que você ama? Ah, eu gosto da cultura De pub? É mais familiar Não é, honey? Tamo indo nessa igreja aqui, ó. Nossa, que área bonitinha! Tem um canal aqui embaixo. Minha gente, olha isso. Olha essa igreja, minha gente. Olha, Sofia, que igreja enorme, linda, não é? Você não achou? Olha! Olha isso, gente! Olha que coisa mais bonitinha! Olha! Bandeirinha, bandeira do Great Britain. Amei! Achei muito lindo! Oi, pessoal, tudo bom? Chegamos em casa, demos banho nas crianças, colocamos elas pra dormir. Elas estavam super cansadas, né, amor? Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Um beijo! Fiquei com Deus! Me fale o que vocês acharam! E até o próximo vídeo! Bye! Tchau! Tchau, honey! Tchau, honey! Tchau, tchau!